Hoje você desempenha outras funções, né? E pôde trazer, veio ver o Apostas FC crescendo, trazendo várias e várias pessoas. Como é que foi a sua participação nesse crescimento e nessas mudanças do Apostas FC? Eu espero que tenha sido grande, que tenha sido importante. O meu cargo lá é, o nome é meio chique, né? É Product Manager, gerente de produtos, na tradução literal. Na prática, eu faço um pouco de tudo, assim. Eu sou o braço direito do louco, que é o boss, né? Então, assim, em teoria, eu tenho que zelar por todos os... Em teoria, não. Na prática, também, óbvio, né? Mas é que não é só isso que eu faço. Mas eu tenho que zelar por todos os produtos do Apostas FC. Claro que alguns eu coloco mais a mão na massa, como é o caso das lives, por exemplo, que eu sou coordenador das lives. Em outros, não. Eu não vou avaliar se a dica de aposta do Edu Panter foi boa ou não. Entendeu? O Edu tem... O Edu, do Fabinho, seja lá. Eles têm, óbvio, total autonomia para fazer essa avaliação. O que eu vou avaliar, e isso, obviamente, não acontece, porque a gente busca bons profissionais. Aí, se o cara ficar um mês e meio sem mandar tip, opa, peraí, aí é minha função falar, viu, o que está acontecendo. Sim, sim. Então, cara, desde o conteúdo do Telegram até a live, enfim, eu tenho essa responsabilidade de zelar por isso. Claro, com participação direta do louco, né? O louco é quem dá o direcionamento total ali para o Apostas FC, mas ele dá uma liberdade muito grande para a gente colocar a nossa cara, para a gente trabalhar e tudo mais. Quando eu entrei, éramos ele, eu, né? Que entrei no lugar do Fernando, mas naturalmente eu passei a fazer mais funções do que o Fernando fazia. O Fernando fazia o gerenciamento do fórum de maneira brilhante. Até hoje, pessoal, eu tenho saudades dele lá. E eu acabei acumulando outras funções. O Tadi outro, que era o Tipster. E o Rafa, que está lá com a gente até hoje, que é o Social Media, né? Que está com o Rodrigo já há 10 anos também. E a equipe foi crescendo com o passar do tempo, aí sim, com participação nossa aqui. Que massa, cara. E como é trabalhar com o Rodrigo Louco? Ele é um cara que tem muitos, muitos anos de apostas, é um cara que é importante dentro da indústria também. E eu queria saber mais sobre ele, como pessoa, como profissional. Eu queria que você falasse para o público sobre o Rodrigo Louco aí. Cara, é um privilégio, assim. E eu vou confessar que eu não tinha essa noção quando mandei o primeiro e-mail lá. Ah, viu? Sou jornalista, não sei o quê. Gosto de apostas. E depois, com o passar do tempo, a gente vai tendo a noção do tamanho desse cara. Qualquer pessoa que eu entro em contato e me apresento como sendo do Após-FC para o que está fazendo por conta do Rodrigo Louco e de falar, pô, eu respeito muito esse cara porque é o dinossauro das apostas no Brasil e no melhor sentido possível da palavra, né? De um cara que realmente... Quando tudo era mato, como o pessoal brinca, né? Já estava aqui, né? Ele criou uma comunidade no Orkut, né? É, o Após-FC nasce assim, né? A primeira comunidade sobre apostas no Brasil, que foi feita no Orkut, o extinto Orkut, era o antigo Após-FC. É, o Após-FC é uma migração do Orkut para o site, vamos dizer assim. Eu estou sendo bem... Mas basicamente seria isso. Quando deixa o Orkut virar uma empresa, ela vira o Após-FC. Mas ele é um cara extremamente respeitado pelo mercado. No aspecto pessoal, assim, no dia a dia do trabalho, é um cara que dá uma liberdade muito grande para todo mundo. Colocar suas ideias, enfim, fazer o que acha que deve ser feito. Obviamente cobra na medida da liberdade que é dada, né? Então, eu enquanto coordenador... Para dar um exemplo meu, pessoal. Eu enquanto coordenador das lives, eu posso... Uma das minhas funções é escalar a equipe. Sim. E se eu tiver... Ah, aconteceu essa semana. Eu fiquei meio doentão, acho que dois ou três dias atrás. Eu me tirei da escala e não fiz a live. E está tudo certo agora. Se eu começar a fazer isso... Várias vezes. Ele vai perguntar. Óbvio. É, óbvio. Então, assim, você tem uma liberdade de trabalho muito grande. Muito grande. E uma dinâmica de trabalho também muito legal. E um quê de humanidade que é incrível. Que, de verdade, assim, em poucos lugares que eu trabalhei, eu consegui... Eu consegui ver isso. É, até porque a recíproca é verdadeira, assim. A gente tem uma equipe muito coesa hoje em que ninguém abusa de nada. Entendeu? Então, se o fulaninho lá falar que está com dor de barriga, você pode ter certeza que ele está com dor de barriga. E o Rodrigo vai falar assim, cara, se a sua dor de barriga demorar 90 dias para passar, você fica 90 dias aí cuidando dela. Está tudo bem. Entendeu? Claro que isso é uma cultura empresarial que ele impôs. E as pessoas que estão hoje na empresa também se adequam.